...porque temos novidades importantes também sobre o diretor executivo. As últimas informações que a gente teve sobre a situação do Paulo Brax é que, de fato, a 777 quer entender o mercado do futebol brasileiro, quer conhecer o que é o Brasil se tratando de mercado, e sentiu a necessidade de fazer um diagnóstico do mercado brasileiro com alguém que conheça a fundo o que é o Brasil. E, por isso, houve a contratação do executivo Paulo Brax. Ele irá funcionar, segundo informações, como uma espécie de consultor até a confirmação da venda da Vasco SAF. Ou seja, estará à disposição da 777 Partners para consultar o futebol brasileiro e levar todas as informações ao grupo norte-americano. E, além do futebol brasileiro, também já estará dentro do Vasco colhendo informações e passando para a 777. 777, perdão, falei um monte de 7 aqui agora, né? E aí, após somente a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, no caso, a confirmação da SAF do Vasco e da compra por parte do grupo norte-americano de 70% dessa SAF, que o Paulo Brax irá integrar o quadro de funcionários responsáveis diretamente pelo futebol do clube de regatas Vasco da Gama. A 777, mesmo assim, não quer esperar o resultado. Então, diante disso, já realmente trouxe o Paulo Brax para ficar por dentro de tudo o que hoje acontece no departamento de futebol do clube. Não é algo oficializado, ainda não é algo que realmente o Vasco confirmou, mas é algo que todo mundo já sabe da imprensa, da torcida, que o Paulo Brax hoje faz parte do departamento de futebol do Vasco e está completamente por dentro de tudo o que acontece dentro do futebol do gigante da Corina. O Vasco hoje corre contra o tempo para não deixar as tratativas para depois da Assembleia Geral Extraordinária. Senão, não terá tempo para contratar. Esta é a grande realidade. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí. Deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Cortes Notícias do Vasco, que são os seguintes. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar 10 reais, você vai ganhar 20. Se você botar 100 reais, você automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois PIX para todo mundo, que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então, você vai participar do sorteio de um PIX de mil reais e outro de 500 reais. Então, já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!